A cidade de São Paulo está no meio da corrida do segundo turno pela prefeitura. De um lado, Bruno Covas, do PSDB, do outro, Guilherme Boulos, do PSOL. Em 2016, no Rio de Janeiro, de um lado estava Marcelo Freixo, do PSOL, do outro, Marcelo Crivella, do Republicanos. Nos dois cenários, a comunidade judaica se divide e até se ataca para dizer em qual lado é o certo votar. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malka, como vocês já sabem, ativista comunitária de longa data. Há argumentos dos dois lados. Enquanto os judeus que votam no PSOL acham ser a melhor escolha política, outros argumentam que há dentro do partido membros antissemitas e posicionamentos contrários ao Estado de Israel. Como se sentem judeus que estão dentro do partido? Como eles veem essas contradições e respondem quem os questiona? Eu sou Nitefraim, jornalista e fanática por futebol. E esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Hoje a gente tem dois convidados. A Graziela Cohen, estudante de Ciências Sociais na USP, militante do RUA, Juventude Anticapitalista e do PSOL. E a gente tem também o Bruno Sintra, ativista e militante do PSOL, formado em Direito e historiador também pela PUC-Rio. Também faz parte do COGEM, um coletivo de judeus de esquerda do Rio de Janeiro. Grazi, Bruno, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente sempre começa de um lugar, de um ponto de partida, né? Pra gente começar todo mundo no mesmo lugar. Então, pra gente abrir o episódio, acho que vale citar alguns pontos em relação ao PSOL. Tá escrito no programa do partido, abre aspas aqui, Os Estados Unidos se destacam como o país agressor, que agora chefia a ocupação do Iraque, intervém na Colômbia, no Haiti, promove tentativas de golpes na Venezuela e apoia o terrorismo do Estado de Israel contra os palestinos. O site do partido tem materiais do BDS, né? Que é o Movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanção contra Israel. E em 2012, esse é um episódio bem particular, até queria depois ouvir a Anitta, porque ela teve uma história muito interessante com esse momento. Em 2012, o Babá, um membro do partido, queimou uma bandeira de Israel aí dentro de um evento do PSOL. Na ocasião, o Marcelo Freixo disse, Babá é um militante combativo. Nesse episódio, ele errou. Ser contra um governo não é ser contra um país. Bom, e acho que esse é o gancho perfeito, né? Porque agora, antes da eleição, veio a tona um vídeo do Boulos, em que ele fala sobre a causa palestina e os crimes cometidos pelo governo de Israel. Isso foi amplamente usado, o vídeo é de maio, e isso foi recentemente amplamente usado pela comunidade, como argumento para não votar no Guilherme Boulos. E agora, a gente vai ouvir o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, falando sobre a posição do partido em relação a Israel. Olá, pessoal. Eu sou o Juliano Medeiros, sou presidente nacional do PSOL e estou aqui para desfazer mais uma fake news contra o nosso partido. Vocês sabem, a gente está no segundo turno em São Paulo, com o Guilherme Boulos e a Luiz Erundino, e também em Belém do Pará, com o Edmilson Rodrigues. Por conta disso, muitas mentiras estão sendo contadas sobre o nosso partido. Uma delas diz respeito à relação do PSOL com a comunidade judaica no Brasil. Difundiram a mentira de que nós seríamos antissemitas. Isso não é verdade. O PSOL respeita os direitos da comunidade judaica no Brasil e fora do Brasil. Reconhece o direito à existência do Estado de Israel, mas denuncia há muito tempo a violência dos governos israelenses contra o povo palestino, inclusive, muitas vezes, desrespeitando a legislação internacional e essas soluções da própria ONU. Eu tenho certeza que todos os judeus progressistas no Brasil e em todo o planeta também repudiam ações violentas contra a comunidade palestina, contra o povo palestino, seja na Palestina, seja na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Então, aqui não se trata de antissemitismo. Se trata de defender os direitos do povo palestino reconhecendo o Estado de Israel e reconhecendo o papel que a comunidade judaica tem tão importante no Brasil. Antissemitismo é crime, nós condenamos essa prática e, portanto, não cabe essa fake news, mais uma que foi desmentida com esse vídeo. E tem também o Guilherme Boulos falando um pouco mais sobre isso, um discurso muito parecido com uma diferença que chama atenção, que é que ele não fala a mesma frase que o Juliano, dizendo que o PSOL reconhece a existência, a necessidade da existência do Estado de Israel. Acho que isso chamou bastante atenção. Vamos ouvir também. Oi, gente. Aqui é Guilherme Boulos. Nós chegamos ao segundo turno dessas eleições e seguimos crescendo rumo à virada em São Paulo. Com isso, crescem também os ataques e as fake news, que tentam desviar o debate das nossas propostas para mudar a cidade. Vocês sabem que tanto eu quanto o PSOL somos comprometidos com os direitos humanos e, por isso, nós somos solidários com diversos povos ao redor do mundo, inclusive com o povo palestino. Na tentativa de propagar o ódio e a desinformação, tem gente tentando taxar essa solidariedade internacional de antissemitismo. O antissemitismo é algo que eu abomino e não tem lugar na nossa candidatura. Associar nosso posicionamento solidário a esse fenômeno repulsivo não só é desonesto, ofensivo, como extremamente irresponsável. Nossa solidariedade com o povo palestino é compartilhada, inclusive, por judeus no Brasil e no mundo todo. Quando eu fui candidato à presidência da República, viajei para a Palestina e para Israel e me encontrei com diversos judeus israelenses, opositores às políticas desumanas de Netanyahu e preocupados com a sua aliança com o bolsonarismo aqui no Brasil. Eu defendo a liberdade, igualdade e justiça para o povo palestino, ao mesmo tempo que me oponho radicalmente ao antissemitismo e a todas as formas de intolerância. Isso é coerência, é defesa dos direitos humanos, é estar em linha com o direito internacional e as resoluções da ONU. Naquela viagem, eu visitei o Museu do Holocausto, em Israel. Saí de lá com a certeza redobrada de que é urgente aprender com a história para que ela não se repita. Essa certeza se traduz no nosso programa de governo. Nós vamos combater o racismo, a xenofobia e todas as formas de discriminação e intolerância religiosa na nossa cidade. Através da promoção de ações e campanhas de conscientização e programas permanentes de formação em direitos humanos e respeito à diversidade. Nós vamos derrotar as fake news. Agora é hora de debater São Paulo com seriedade e fazer a esperança vencer o ódio e a mentira na maior cidade do Brasil. Um abraço a todos. Bom, dito tudo isso, a primeira pergunta que a gente queria fazer é a seguinte. Como vocês, judeus, se sentem dentro do PSOL hoje? E tem um estranhamento por conta da religião de vocês? Ou por conta da cultura e das práticas judaicas da vida de vocês? Em 2019, eu entrei na rua. Eu fui no Taglit. Nesse mesmo ano. E eu estava um pouco receosa de falar para as pessoas que militavam comigo e também que estudavam comigo que eu ia para Israel. Também um programa sediado pelo governo de Israel. Enfim, quando eu voltei eu comecei a falar sobre isso porque eu fiquei muito... Muito surpresa com um monte de coisa que eu não conhecia sobre Israel. Também era um programa um pouco mais crítico às políticas do Estado. E, assim, tudo na medida do possível também. Enfim, eu fui super acolhida. Eu fui super... Realmente super acolhida pelas pessoas do movimento estudantil. Pelas pessoas do PSOL também. Porque tem outras pessoas que são judias que tiveram essa oportunidade de ir para Israel. E o que vale é ter uma reflexão sobre o que eu vi, sobre o que eu aprendi. E o que eu posso fazer sobre isso na militância. Então, eu fui super acolhida realmente. Eu acho que é essa a palavra. Não tenho problema algum com a minha religião e com meus costumes no meio da militância. É tudo uma visão progressista. E você, Bruno? Conta um pouco da sua experiência. Bom, eu sou filiado ao PSOL há quase 11 anos. A minha vivência no PSOL foi sempre marcada por discussões intensas sobre uma variedade de assuntos. Acho que isso vale muito a pena ser colocado. O PSOL tem uma variedade forte no campo da esquerda socialista. Muitas orientações. Eu nunca pertenci a nenhuma tendência. Se eu posso ou sou inserível no campo do bloco de esquerda. Mas é uma coisa bastante heterogênea dentro de determinados princípios. E, além de ser judeu, eu sou sionista. Sou sionista desde muito pequeno e cada vez mais. É um estudo, é um debate, é uma formação importantíssima na minha vida, em quem eu sou. Estudos de Berr Borochov, Narman Sirkin, Meir Yari, Berkatz Nelson. São figuras importantes na minha vida, na minha formação. E são figuras que estão absolutamente distantes do vocabulário do PSOL. O PSOL tem um baixíssimo acúmulo a respeito sobre o que acontece em Israel, sobre a história do Oriente Médio, o que é absolutamente compreensível. É um partido com uma proposta, e, aliás, uma excelente proposta para o Brasil, uma análise extremamente bem feita sobre os problemas da sociedade brasileira, os problemas de classe, o desenvolvimento histórico da sociedade, do racismo, do machismo, as grandes conjunturas sobre homofobia. Eu sempre me senti acolhido, como a Grazi, dentro do PSOL, pelo seu compromisso na luta contra os direitos humanos. E sempre batia muito de frente com as pessoas que manifestam um antisionismo, com a convicção, anos e anos de experiência, de que são posições muito primitivas, de não realmente entenderem do que se trata. Pessoas dizendo assim, mas um Estado não deve ter religião. E eu tento de responder, sim, não deve. O judeu não é uma religião. Existe uma religião judaica, existe uma religião yorubá. Existe o povo judeu, a nação judaica, assim como existe a nação yorubá. A nossa luta é pela autodeterminação dos povos. A ideia de um Estado árabe da Palestina nunca foi incompatível com o patrionismo. E, sob esse ponto de vista, as pessoas, quando se dão conta do meu sionismo, do meu compromisso com o sionismo, elas vêm e perguntam, o que é muito saudável. Nunca teve um ataque, Bruno. Você nunca foi atacado, rechaçado dentro do partido. É uma posição mais de diálogo. É uma posição de diálogo. É uma posição que às vezes causa estranhamento, porque as pessoas acham que sabem do que se trata o fionismo, muitas vezes acham que sabem do que se trata o governo de Israel, a história de Israel, e visivelmente, em poucos minutos de conversa, você vê que há informações básicas não chegaram até essas pessoas. O grande problema nunca é aquilo que você não sabe. O grande problema sempre é aquilo que você acha que sabe. O diálogo elucida isso. E nunca foi atacado por conta disso, nunca foi usado contra mim, mas, por outro lado, eu também sempre fui bastante atuante no partido. Ninguém pode me acusar de oportunismo, de falta de compromisso com os valores do partido. A prática é o critério da verdade. Então, você diria que, na verdade, é mais baseado numa falta de informação que geram esses atritos do que uma postura mais bem estruturada em relação a isso. de certo? De certo? Ouvi certo? É basicamente isso. Se vocês me permitem, o tipo de posição que eu já ouvi, inclusive, do Babá, que foi citado aqui. Assim, porque o Estado de Israel está apoiando o governo, extremamente contra o governo do armadenejado, o não-governo, a presidência dele, no Irã, dizendo que é um governo que representa interesses dos Estados Unidos e de Israel, pessoas falando que o Bachar Al-Assad, uma tendência, essas tendências do PSOL se aster falando contrário ao Bachar Al-Assad, ou achando isso muito corajoso na época, dizendo que o Bachar Al-Assad está também representando o interesse de Israel. É quase esquizofrênico, né? Falar um negócio desses, assim. É. E, por outro lado, tem dois elementos. Um de preocupante em relação à pessoa, de conseguir chegar a uma conclusão dessas por, sabe-se lá, que acrobacismo. E a outra também de uma coisa até meio... É risível. Quando chega a esse ponto, você diz, bom, então, problema... Se isso é o que as pessoas acham de antissemitismo, eu estou muito bem de vida, porque é um pessoal muito fora da realidade, não tem a capacidade de dar continuidade a uma ideia antissemita, mas não é o caralho. Me parece quase um grande bate-cabeça num show de rock que está tudo em uma zona. E aí, quando a gente muda de perspectiva, dentro da comunidade, vocês se veem atacados por estarem no PSOL? Vocês acham que cola uma quebra de paradigma entre a comunidade judaica e o PSOL? Mas agora, num ponto de vista da comunidade. Só para contextualizar, acho importante, né, Marco, aquele vídeo que você me mandou ontem aconteceu dentro do segundo turno da eleição. judeus se posicionaram a favor do bolos, da chapa bolos e erundina, e sim, sem atacar ninguém, assim, eu sou judeu, eu acredito nesse projeto. E como resposta, veio um vídeo, não sei da onde, mas dizendo que esses judeus eram capos. E para quem não sabe, capo era o judeu que era cooptado pelo regime nazista com a promessa de sobrevivência para delatar outros judeus. Então, é uma ofensa muito forte, muito pesada. Grazi, você que está nessa há menos tempo, né, como é que você tem sentido essa... Você tem sentido, essa é a pergunta, né, essa resistência dentro da comunidade? Tem esse tipo de questionamento para você, por ser uma militante do PSOL? Eu não sabia desse segundo vídeo em resposta ao vídeo de pessoas que apoiam o PSOL, eu fiquei muito chocada e, enfim, eu acho que nos setores mais conservadores da comunidade, como por exemplo na minha família, isso não é benquisto. Eu luto muito por diálogo para conseguir mostrar também o meu ponto de vista e mostrar que as coisas não são bem assim, que não são nada assim, na verdade, que não tem a ver com nazismo, com antissemitismo. Enfim, as pessoas mais próximas de mim, que também são progressistas, é muito tranquilo. Eu consigo encontrar uma rede de apoio muito forte e muito boa nos judeus progressistas de todo o país, pelas redes sociais e, enfim, outros encontros aí. Mas nunca ninguém me falou alguma coisa que nem nesse vídeo, foi só um silenciamento mesmo ou, enfim, achar que eu não tenho as informações, essas coisas. Mas nunca foi uma coisa grave, assim. E você, Bruno, que já está há mais anos nessa? É interessante, eu estou há mais anos, mas o fenômeno é similar ao da Grazi. Uma das coisas interessantes é que, dentro da comunidade judaica, eu fui uma figura do diálogo e sempre transitando entre as várias entidades da comunidade judaica aqui do Rio. O hebraico do Rio já não mais, mas uma das coisas curiosas é que, como para mim o judaísmo é uma coisa extremamente importante, talvez a mais importante da minha vida, e eu demonstro muito isso, muita gente que estaria pré-disposta a me antagonizar por causa do PSOL, pessoalmente me poupa porque não me vê como uma ameaça, não me vê como uma pessoa carreirista, porque sabe que eu tenho uma vivência judaica forte, tanto do ponto de vista religioso como do ponto de vista cultural, nacional. E é uma coisa curiosa. Eu passei muito tempo fazendo um estudo, um grupo de estudos com o Rabino, no Beit Lubavitch, na sinagoga do Rabat, que é uma sinagoga da ortodoxia racídica. E é curioso, porque eu era uma pessoa muito interessada, eu sempre gosto de estudar sobre o Tanar, sobre a Bíblia hebraica, gosto de estudar sobre a Halahá, e talvez porque eu também, não sei, acho que eu sou uma pessoa também simpática, eu gosto de ser bastante gentil e aberto. E aí os rabinos, tem uns rabinos que dizem assim, ah, chegou o nosso aluno do PSOL, assim, aqui está o PSOL, o representante do PSOL dentro do Rabat. Também tem muito senso de humor judaico para esse tipo de coisa. E eu não sou nem ligado, filiado ao Rabat. Eu já faço Kabbalat Shabbat, faço Yom Kippur, faço Purim e Shavuot, em qualquer sinagoga. Geralmente é que está mais perto da minha casa, em tempos de pandemia isso não entra muito no caso. Então eu acho assim, muita gente que é hostil ao PSOL coletivamente, eu acho que eu me sinto, digamos, atacado como parte de um coletivo. Sendo um judeu de esquerda, judeu progressista, judeu socialista, um vídeo como esse dos capos me ofende de sobremaneira. Meus avós passaram pelos campos de concentração, pelos guetos. Meu avô estava no campo de extermínio, em Auschwitz, quando os russos chegaram. Então isso é uma ofensa para mim coletivamente. As ofensas pessoais eu não cheguei a vivenciar, mas também porque a atuação política que eu tenho na comunidade judaica nunca levou a antagonismos. Eu não sei se vale citar nomes, mas aqui o Rio de Janeiro, eu fui inclusive do Conselho Deliberativo da Fierge durante dois anos, a Federação Israelita, e eu via brigas violentíssimas entre um ex-presidente da Fierge e o outro ex-presidente da Fierge. Nenhum deles era de esquerda, mas eram brigas de comunidade judaica. Então eu sofri menos antagonismo pessoal do que alguns que estão num campo diferente meu sofreram entre si. E acho que a gente ouviu o vídeo do Juliano falando que o pessoal reconhece a existência do Estado de Israel, negando que o pessoal seja antissemita. Aí eu queria perguntar diretamente para vocês qual é a posição oficial do partido. O pessoal é antisionista ou ele reconhece a existência do Israel? E por que esse discurso, a causa palestina, é tão presente no dia a dia do partido? Por que a gente encontra o material do BDS no site? A Malca quer complementar. Sim, vou te complementar, tá, Ani? Porque a Grazi deve estar vivendo algo que eu também vivi. Eu passei meu primeiro ano dentro da USP, dentro da FFELESH, que é a escola de ciências sociais, e eventualmente eu transferi para a ECA, que é a escola de comunicações. Mas a coisa que mais me marcou no período que eu estava dentro da FFELESH era que faziam 20 anos ou 30 anos de Sabra e Chatila, que foi um massacre, que já é comprovadamente não parte, não de responsabilidade israelense. E ainda assim, eu tive que me deparar com um milhão de cartazes pela faculdade falando que o Estado de Israel era um Estado assassino. Acho que foi bem desagradável isso. Acho que essas coisas se misturam bastante quando a gente está dentro desses espaços. Essa ligação intrínseca da esquerda, assim, se você é de esquerda, você automaticamente está com a causa palestina. Então, eu queria entender como que... O Bruno começou já a falar um pouco sobre isso, então, se você quiser começar, Bruno, quanto isso é debatido dentro do partido? E a posição oficial, tem uma posição oficial? Tem um debate de dois Estados para dois povos? Não sei, tem uma formação sobre isso? Porque, pelo que você contou, não muito. Ou é mais meio na onda da... Opa! Na onda da esquerda, isso flui e eles falam que são pró-Palestina. Acho que é importante a gente entender como que isso é feito de dentro, né? Bom, se a Grazi permite começar nessa resposta. Eu vejo, assim, a coisa em duas dimensões. Uma é, estamos num mundo euro-ocidental, com heranças gregas, romanas, e daí, a partir disso, cristãs, e o fato de você laicizar essa sociedade não significa que você perca todos os resquícios disso, você apenas laiciza esses resquícios. O mundo euro-ocidental tem uma obsessão com o judeu. O judeu é uma parte fundamental do mito do Império Romano, do mito cristão, quase sempre de maneira muito negativa. Depois do Holocausto, alguns grupos, basicamente dentro da direita cristã, começam a resgatar teologias menos antagônicas, menos no sentido de eliminar o judeu. Quer dizer, eliminar a religião judaica, converter todos os judeus. E mais no que acontece em relação a uma grande maioria dos movimentos neopentecostais, inserir o judeu numa outra narrativa de que nós, indo todos para Israel, traríamos de volta Jesus Cristo e Jesus e viraríamos cristão. É uma forma de acabar com a religião judaica mais simpaticamente, defendendo o nosso direito em Israel. É uma obsessão de um jeito ou de outro. Eu acho que foi uma frase do Daniel Goldhagen. O filosemita é um antissemita normal. É uma obsessão com o judeu. E eu acredito que, quando um partido de esquerda tem pretensões, pelo internacionalismo, de se posicionar em relação aos diversos países do mundo, essa recorrência em torno de Israel se dá porque o euro-ocidente é obcecado pelo judeu. E eu acredito que a variedade de tendências do PSOL e a existência de muita gente que não é do PSOL deixa a questão, por um lado, deixa a questão em aberto no sentido de que não se sabe muito bem o que se faz com esses posicionamentos antisionistas, com o material do BDS. É fato que muita gente acha que o BDS é um movimento de boicote como o que houve em relação à África do Sul. É fato que, bem ou mal, dessa maneira artesanal, porque eu não sou a figura dirigente do partido, mas com quem eu converso, eu sou capaz, há abertura para ouvir o que eu tenho a dizer sobre o BDS, eu sou capaz de explicar os perigos que o BDS representa, não sou convincente para todos logo de cara, mas há um argumento que é inexorável. Não há nada que substancialmente ajude o povo palestino. Israel tem uma economia forte. Cuba sofre mais do que o BDS, sofre um embargo dos Estados Unidos e o regime cubano nunca foi demolido por causa disso. Israel tem uma autossciência de uma política energética, enfrenta a antipatia dos principais produtores de petróleo do mundo e tem uma vanguarda em energia limpa. Então, assim, já não iria funcionar nem que você tivesse a maior má vontade com Israel. E eu acho que há uma falta de realismo mesmo de perceber que é só com o Estado de Israel e o Estado Árabe-Palestino, que você pode garantir os direitos humanos dos palestinos sem destruir Israel, porque é impossível achar que o fim de Israel vai levar a uma situação de harmonia. E também explicar que uma coisa que é muito recorrente no PSOL, que é justamente entendida como o antisionismo, mas na cabeça de alguém que defende isso não é, porque tem até sionistas que defendem isso, a ideia de um Estado binacional é uma ideia irreal. Tem precedentes históricos que mostram que isso não é factível. Então, apesar de posições antisionistas que em muitos casos prevalecem, sobretudo nessas declarações, nessas notas, que na verdade não criam a política que se imagina que se criaria, acho que o PSOL tem esse antisionismo que ladra mais do que morre. E não se compara ao que o PSOL realmente representa para o Brasil. O PSOL tem ações concretas dentro do Brasil que fazem toda a diferença no mundo. Então, nesse aspecto, é importante estar no PSOL por um outro Brasil e também estar no PSOL para desmontar os mitos. E você, Grazi, como é que você sente? Você já teve dentro dessas discussões, nesse período dentro do partido, já teve essas vivências? Conta um pouco para a gente. Acho que eu ainda estou aprendendo muito. Eu voltei a pesquisar sobre Israel e sobre a questão geopolítica nesse ano, porque eu eu achava tudo muito confuso, eu tinha realmente um medo que as pessoas falassem alguma coisa mal sobre eu poder estar defendendo Israel ou, enfim, medo do que as pessoas da comunidade judaica daqui iam falar se eu falasse, tipo, ah, não curti o que Israel fez, eu achei errado, piririparoró. E, enfim, agora eu estou vendo que é necessário enfrentar isso, tanto na questão daqui quanto a questão de Israel. Sempre vai ser, acho que durante a minha vida inteira, necessário falar sobre Israel, sobre o que eu acho certo, sobre o que eu acho errado e sobre o que eu ainda não aprendi. Eu achei muito bem pontuado o que o Bruno falou. Enfim, eu não passei por nenhum constrangimento, que nem a Malca falou. Eu acho que na FFLeste foi tudo muito tranquilo, tanto por ver pessoas que também são judias e tinham um posicionamento parecido com o meu, de não concordar com ações do governo de Israel, não necessariamente com o que judeus no mundo fazem. Eu acho que isso é muito importante de ser parado, porque também o meu partido e a minha corrente no PSOL abordam muito isso, que não é a questão do que Israel faz como o que o povo faz, mas o que o governo acaba fazendo pelo povo. E quais são as reais intenções desse governo, seja para a maioria política, seja ao redor do mundo, porque realmente nenhum país é assim independente. As questões que Israel acaba tratando, sejam benéficas ou maléficas, acabam também refletindo aqui. Enfim, fui sempre muito bem tratada na Universidade de São Paulo. Tem o Centro de Estudos Judaicos, que eu planejo na Letras, que eu planejo ingressar e fazer enfim, alguma coisa, mas também tem o pessoal, sei lá, internacionalista, que também acaba abordando as questões das consequências na Palestina. Eu acho que, além de estarem em estudo diferente, os estudos judaicos na Letras e as relações internacionais no RI, eu acho que isso mostra mais ainda a necessidade de separação que a gente precisa ter entre o povo judeu e o governo de Israel. Eu fico muito feliz de ouvir isso, quase que aliviada de alguma maneira. E é um pouco que nem você falou, né? A gente tem que estar muito aberto para o diálogo nessa mesma época aí dentro da USP. Eu tinha medo de falar que eu era sionista, que eu queria ir morar um ano em Israel, que eu ia fazer chinato. Eu me senti um pouco incômoda com isso também, te entendo. Até um dia que eu sentei com um amigo meu da história e ele falou, cara, por que você é sionista? Como é que você pode suportar isso? Eu falei, vamos voltar uns 10 passos e falar que o sionismo, na verdade, é só uma linha de pensamento que os judeus têm direito de autodeterminação, como todos os outros povos na Terra. Vamos simplificar, né? Vamos voltar uns 10 passos antes de começar a falar disso. Mas aí a minha pergunta para vocês é, então hoje existe algum tipo de estudo dentro do partido ou é só utilizado toda a causa palestina usada mais como um símbolo aí de desigualdade social e direitos humanos? E a gente está se complementando todas as perguntas, né? Mas acho que vale até a gente lembrar que tem várias ocupações, né? Tipo, por exemplo, do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o que chamam é Ocupação Nova Palestina. Então tem uma simbologia muito forte, né? Então é legal vocês falarem sobre isso, se a Grazi já quiser... Você é tudo para mim, obrigada por me complementar. Pode continuar me complementando sempre. Se a Grazi quiser começar dando essa visão dela? O que eu vejo, pelo menos das pessoas do rua e tal, tem pessoas que estudaram a vida inteira sobre a causa palestina, também a causa de Israel. Eu acho que tem gente muito bem informada, pelo menos as pessoas ao meu redor, tanto que fazem projetos lá na Palestina, em relação também ao Brasil, sei lá, estão no mestrado, doutorado, enfim, realmente se engajam e não usam isso como token. Pelo menos as pessoas que fazem parte do rua que eu conheço, enfim. Eu também acho válido falar que tem várias correntes no pessoal, eu não sou da mesma corrente, tanto ideológica quanto partidária, do Babá, por exemplo. Eu sigo muito mais a do Guilherme Boulos ou do Marcelo Freixo. Eu acho que é muito importante realmente destacar a questão de Israel, separando, que nem eu falei, o governo da população. A gente acaba vendo a questão de Israel como uma visão colonialista e, enfim, eu me considerava quando eu estava na escola sionista, mas depois eu passei a desconstruir toda essa visão e agora eu estou reconstruindo muito aos poucos, porque eu acho muito legal a visão de sionismo até ter a ocupação realmente na Palestina e no Estado de Israel, porque eu acabo achando que não foi humano, como isso tudo foi feito, de expulsar os palestinos que estavam lá e eu ainda procuro estudar mais sobre para ter acesso a falar sobre isso realmente e não ser uma pessoa que acaba realmente usando isso de token. Então, as pessoas que estão há mais tempo na militância e estão estudando isso há mais tempo, com mais profundidade, eu acabo dando mais voz e aprendendo mais com elas realmente. Então, eu acho que é, por enquanto, só isso que eu posso falar. Bom, no meu caso, eu nunca fui tendência do PSOL, eu tive convívio, contato, convívio, coexistência, cooperação e conflito com todos. E eu conheço aqui no Rio, a minha vivência, os grupos, o Insurgência, o Enlace, eu já tive um grande histórico de contato, convivência. Com o CSP eu tive contato, bastante conflito, mês, US, enfim, a gente pode passar um podcast inteiro falando como é que o PSOL funciona. E como eu estudo o sionismo há anos, acho que há mais tempo do que a minha militância partidária, o que eu posso dizer é o seguinte, existe, de fato, um hipercentrismo no que tange Israel-Palestina. A sensação que eu tenho é de que, se o conflito dos judeus fosse com os armênios, os armênios seriam um grande foco de posições ao redor do mundo, inclusive dentro da esquerda. E é uma coisa que é importante de frisar sempre, a ocupação não é um fenômeno sionista. O sionismo, desde o primeiro momento, trabalhava a ideia de um Estado judaico. Ela é uma ideia que só é abraçada oficialmente pela organização sionista em 1942, 1943, com o programa de Biltmore. O tempo todo, a posição oficial era de um lar nacional, um lar onde tivesse autonomia para os judeus emigrarem. O livro Out in Island, do Theodor Herzl, que o Narman Sokolov traduz com Tel Aviv, que inclusive dá o nome da cidade, é um livro que narra os judeus e os árabes vivendo em harmonia. Eu acho que o melhor que se pode fazer para o PSOL, sua própria reputação de internacionalista, é comentar o quanto que é desproporcional essa tensão, porque um genocídio que acontece na Birmânia contra os do Índia, ele atinge proporções horripilantes e, de fato, é um genocídio de motivações islomofóbicas. A gente vê a situação na República do Congo, o projeto do poder do Lord's Resistance Army, que tem uma ideologia de matriz cristã causando um estrago arrepiante do tipo da gente sentir que aquilo ali é uma das situações mais graves do globo. E, realmente, não é assim à toa que você vê uma... Não é que essas coisas passem batidas, é que elas não estão nem no radar. E eu acho que isso é realmente... Você acha, Bruno, que virou um discurso fácil? Ser pró-palestina virou um discurso fácil para a esquerda? Fácil demais. Eu acho que só é comparável com o discurso que envolve Cuba. Se vocês me permitem um parênteses, eu me lembro vividamente quando a Ioane Sanches, que é uma blogueira cubana de oposição, ela veio para o Brasil e ela foi recebida no aeroporto por manifestantes comunistas, partidos comunistas, como se fosse uma grande agente da CIA, esfregando notas de dólares para sugerir que ela estava sendo subornada pelo imperialismo. As duas organizações que fizeram isso propriamente foi o PCR, que hoje tem o Partido Político, Unidade Popular, e o PCdoB. Então, quem tem vivência na esquerda sabe que são dois partidos que não poderiam ser mais diferentes. Dentro do campo do comunismo, o mais era Stalin, são completamente opostos no que se diz de política brasileira. Muitas vezes esses são discursos do consenso, são discursos de você criar uma harmonia entre uma esquerda que está dividida em absolutamente tudo, enquanto que há temas como o que acontece na Ucrânia, que também muita gente se posiciona de maneira muito menos ostensiva, conspicua, e lá digladia-se muito. Boa. Eu diria que é uma causa fácil no sentido de que as pessoas acham que sabem do que se trata e então não gera assim tanta polêmica. Ao mesmo tempo, se você tem uma tendência que diz eu acho que Israel tem direito, eu não sou condicionista e tal, vai ter alguém querendo deslegitimar um detalhe desses para justificar o seu sectarismo. Sim. Então, acho que o que... Vamos trocar aqui a pergunta um pouco. Então, acho que o que vocês estão me falando é que existe por baixo de um antisionismo sendo sempre um antissemitismo. É isso? Vocês concordam com isso? É, bom, eu faço a seguinte colocação. Todo antissemitismo é antisionista, nem todo o antisionismo é antissemita. Porque primeiro você vai ter judeus antisionistas, isso é o lugar de fala do judeu, decidir se ele quer ser uma nação com soberania ou não. Lógico, vai ter o antissemitismo, o antisionismo, que não é nem um pouco antissemita do anarquista, porque é que é o fim de todos os estados, então não é discriminatório. Você acha que tem que acabar o Estado de Israel e todos os estados têm que continuar? Não é um tratamento muito exclusivo. É um tratamento muito exclusivo. Nós não somos o povo escolhido, isso não está escrito em lugar nenhum, não precisa escolher a gente com o sinal trocado. Mas muita gente acha que é um Estado religioso, e por isso não, eu defendo o Estado laico, não acho que uma religião tem que ter o Estado. Ah, ótimo, eu não. Mas, assim, vocês têm noção de quantos judeus que não seguem a religião? Têm noção de como que Israel funciona? Então, assim, eu acho que no nível inconsciente você herda o antissemitismo de uma sociedade no sentido de achar que o judeu é sempre uma coisa muito diferente de tudo. E por ser um Estado judaico, é um Estado que recebe um tratamento muito diferente. Eu já vi argumentos do tipo, ah, mas Israel é um Estado artificial. Sim, a definição dos Estados... Na África, os países foram traçados de uma maneira muito bem pensada, parabéns, né? Então... São recortes de um mapa que são feitos como recortes de um bolo em fatias por potências europeias. Exato. E nem um Estado nasce da amendoeira. Todos os Estados são artificiais, né? Os argumentos têm que ser, no mínimo, melhores do que isso. Então, eu diria pela pobreza do raciocínio, que é reflexo de uma cultura antissemita na sociedade, assim como usar o verbo judiar é um reflexo de uma formação antissemita da nossa sociedade. O uso da expressão fariseu como sinônimo de hipócrita, que vem do cristianismo, é um resquício de antissemitismo. As pessoas não sabem, muitas vezes, como antissemitas elas estão sendo e o que de antissemitismo elas estão reproduzindo, assim como elas não sabem o quanto de machismo que está no dia a dia delas e acham que estão superdesconstruídos porque assinaram um monte de resoluções contra o machismo ou contra, em relação aos homossexuais. As pessoas trazem isso. E, às vezes, é mais difícil você desconstruir alguém que acha que já está avançado nessa pauta do que alguém que nunca refletiu sobre o assunto. Bom, aí, não sei se a Grazi quer adicionar mais alguma coisa ou se eu posso passar para a próxima pergunta. Quer falar? Grazi, pode falar. Sem graça, porque eu não tenho os argumentos tão bem construídos quanto o Bruno, mas uma coisa que eu vi é que, de novo, aquela separação que eu falei e é muito sobre, pelo menos no partido e coisas que eu estudo sobre na universidade, é como ocorreu todo o Estado de Israel para o povo judeu que acabou ficando naquele Estado. Eu acho que é importante diferenciar a resolução do governo daquela população e, enfim, isso não leva a um antissemitismo. É a questão de como aquela instituição de poder foi formada. Mas pode. Não, e aí acho que deu um ótimo gancho porque eu queria saber do outro lado, de dentro da comunidade. Vocês acham que a comunidade força um antissemitismo com base nas críticas feitas ao governo de Israel? Vocês sentem que tem uma... Ai, gente, não quero ser cancelado, preciso pensar numa palavra melhor, mas tem um medo, uma síndrome de autoproteção muito forte dentro da comunidade judaica e isso acaba sendo muito pesado? Ou vocês acham que quem vota no pessoal dentro da comunidade judaica precisa superar o antissemitismo? Como vocês veem essa resistência ao pessoal dentro da comunidade? Vamos fazer até uma troca, tá? E essa questão de autoproteção é até genética, tá? Existem estudos já que conseguem traçar o fato de que nossas gerações foram gerações que passaram por traumas muito grandes e que isso passou a ir para o DNA, vai... Achei meio raso eu falar DNA, mas que o DNA do trauma, ele segue por gerações, tá? Então, e se isso afeta, se isso amplia esse senso de proteção que a comunidade tem e aí fala eu não vou votar no pessoal para prefeito de São Paulo ou do Rio porque vai que depois ele vira presidente e presidente ele vai boicotar Israel. Enfim, queria saber como vocês veem isso e se necessariamente o judeu precisa superar as questões contra o governo de Israel ou, enfim, o Estado de Israel, dependendo do membro, escurram sobre o assunto. Bruno, pode começar. Olha, eu vejo de tudo e é uma coisa, assim, curiosa, né? E posso falar isso, inclusive, como um judeu... De um lado, um judeu não religioso no sentido da ortodoxia, mas um judeu praticante da religião judaica e um judeu nacionalista, um judeu sionista e um judeu também da cultura e da filosofia judaica, especificamente judaica. Eu acho que se tem um povo, todos os povos, mas se tem um povo que tem direito adquirido de ser paranoico, somos nós. A gente foi perseguido por quase todos os lugares onde nós estivemos. Tem aquela frase do Sarka, né? Ele diz que o judeu não existisse, o antissemita inventaria, né? E eu acho que, para certas coisas, todo cuidado é pouco, até porque experiências, né? Sobretudo as mais recentes, nos mostram o que é uma paranoia, o que é a falta de paranoia. A geração dos meus avós, né? Acreditava que, se os judeus conseguissem sair do Império Russo e ir morar na Alemanha, a geração dos meus avós, as coisas estariam muito mais bem resolvidas, porque a Alemanha era um país civilizado, né? Um país que tinha uma superação, o Estado laico, um país moderno. Eu acho que na comunidade judaica existe uma paranoia legítima, mas também ela é muito explorada por pessoas que não gostam do pessoal ponto, que não gostam de esquerda e que querem aproveitar um sentimento legítimo para eleger os seus prediletos. Então, acho que o... Na verdade, o que é importante ser dito, eu imagino que com a graça seja semelhante, é que a persistência de judeus dentro do PSOL é a melhor garantia para que o partido não descambe para esse nível de perigo que as pessoas preveem com maior ou menor mérito. E eu acho que, na realidade, as pessoas que... Não digo que quem seja contra o PSOL, muito pelo contrário, eu estou dizendo exatamente isso sobre a diversidade da comunidade judaica politicamente, mas um estrago muito maior vai ser sempre feito pelas pessoas que... Aquelas pessoas que levantam a bola do Jair Bolsonaro, as pessoas que, no hebraica, aplaudem o Jair Bolsonaro quando ele diz as coisas mais racistas e inaceitáveis e desumanas, elas alienam a população que sabe bem como é que o Brasil funciona e tem uma noção muito forte do que significam aquelas palavras. Essas pessoas podem estar retroalimentando uma paranoia que, às vezes, é uma consciência política, é um oportunismo político, mas aquelas que estão muito preocupadas com o antissemitismo da esquerda precisam ter ideia de que o que a comunidade judaica mais precisa em relação a esse tópico é provar, mostrar para uma comunidade maior que nós não somos fanáticos, a gente é acusado de genocida então, nitidamente, o compromisso contra o genocídio tem que ser muito mais bem disseminado, o rosto da comunidade judaica não pode ser personagens como o Vitor Nagelstein, o coletivo judaico de esquerda publicou... É Walter, Walter Nagelstein. Walter, perdão. Só para contextualizar, ele foi o candidato à prefeitura de Porto Alegre que falou, aliás, a gente ia falar sobre isso e acabou até esquecendo, ainda bem que você lembrou, ele falou, ele se posicionou de maneira bastante ofensiva, racista, vamos dizer abertamente, dizendo que era por causa da lavagem cerebral nas universidades que tinham entrado cinco negros do PSOL na Câmara de Vereadores de Porto Alegre sem experiência nenhuma. Enfim, ele foi repudiado pela Federação Israelita do Rio Grande do Sul, pela CONIB, por coletivos judaicos, enfim... O suma foi cancelado. Canceladíssimo pela própria comunidade judaica. Enfim, é isso. Só para contextualizar, pode concluir. Em relação ao episódio, nós tivemos esse episódio monstruoso, embora bem brasileiro, triste dizer, não é uma coisa que surge como o exemplo do que aconteceu no Carrefour. Não foi o caso do George Floyd, é uma coisa histórica do Brasil, assim como nos Estados Unidos, é uma coisa histórica, com manifestações particulares num contexto próprio. E o coletivo judaico de esquerda escreveu uma nota que pode ser encontrada na nossa página do Facebook, falando sobre o que aconteceu, o assassinato, a tortura e o assassinato do João Alberto Silveira Freitas. e uma das coisas que a gente comenta na nota é que uma sociedade, a gente faz referência direta ao Walter Nagelstein, uma sociedade que não aceita negros nas câmeras de vereadores, ela vai fatalmente ser uma sociedade que não aceita negros vivos nos supermercados, ela vai reagir com a naturalidade com que se diz que negros não têm... Ah, são pessoas que não têm tradição política. Uma coisa que a gente colocou na nota é que a mais antiga tradição política do Brasil é o racismo, é a opressão dos povos originários e a opressão à tortura e ao extermínio dos negros também. Então, o que é necessário que a comunidade judaica faça é o combate ao racismo, é o combate ao genocídio e ao etnocídio ao extermínio. Isso é o que tem condição de, digamos, diminuir os riscos que às vezes são mais reais do que aparentes, às vezes são mais aparentes do que reais. O anticientismo no Brasil não existe no sentido que tinha no leste europeu ou nos países do Oriente Médio do qual os judeus foram expulsos e conseguiram pelo menos isso, se arrefugiar em Israel. O antissemitismo do Brasil tem os resquícios do mundo euroocidental, mas é uma sociedade baseada no extermínio dos indígenas, na escravização, no extermínio dos afrodescendentes. A melhor coisa que a comunidade judaica pode fazer é mostrar que ela é parceira e, na hora de cobrar parcerias contra o antissemitismo, não parecer oportunista, não parecer, não digo chantagista, mas dizer vocês têm obrigação moral de nos defender. É o poema do Nimoller que todos os judeus conhecem. Estão partilhando nas redes. Vieram para os comunistas e eu não era comunista. Vieram para os social-democratas e eu não era social-democrata. Vieram para os sindicalistas e eu não era sindicalista. Vieram para os judeus e eu não era judeu. Vieram por mim e não tinha quem me defendesse. Bom, estão já há 520 anos indo pelos indígenas, os povos originários. A gente vai se manifestar só porque ou vai ficar omisso porque não é povo originário. Oprimindo os negros. A gente vai ficar omisso porque não é negro. E quando vierem oprimir os judeus, quem é que vai sair em nossa defesa? Então, há uma... E existe uma outra dimensão que é aquela história do menino que gritava lobo. Ah, lobo, lobo, lobo. Aí as pessoas vêm e não tem lobo nenhum. Lobo, lobo, lobo. E vem. E as pessoas, ele está rindo da cara delas. Aí um dia o lobo chega e devora o menino que ninguém se sai em defesa dele. Só para a gente terminar, a gente já está... Já vai dar mais de uma hora da nossa conversa. Desculpa, ouvintes, mas o tema é extremamente complexo. E aí vou começar pedindo para a Grazi responder. Ela já pode complementar o Bruno. O pessoal, ele tem como as principais bandeiras a luta pela desigualdade, a representatividade. A gente viu... Desculpa, o que foi, Bruno? A contra-desigualdade, você quer dizer? Isso, isso. A bandeira contra as desigualdades, a representatividade, a primeira mulher trans da Câmara dos Vereadores de São Paulo, é uma mulher negra periférica do PSOL, mulher mais votada da eleição no Brasil, com 50 mil votos, acho que isso diz muito. E aí eu queria até perguntar se vocês acham que essas pautas na luta contra a desigualdade, por uma educação mais igualitária, de representatividade, isso está alinhado com o que é para vocês, o que são para vocês os valores judaicos? O judaísmo de vocês se encontra nesses valores, Grazi? O que você acha? Eu achei geniais as últimas colocações, de verdade, e eu acho que é isso, se alinha muito com o judaísmo, com os valores morais, não digo morais naquele sentido retrógrido, Família Tradicional Brasileira, não é isso? É, mas é no sentido de bem-estar mesmo, de realmente liberdade e poder se mostrar com as cores que realmente é. Enfim, eu acho que foi sensacional a colocação do poema, eu acho que é exatamente isso, por exemplo, eu posso ser judia e eu posso passar por questões que pessoas que não são judia também podem, enfim, passar. A ideia do partido é olhar para todas as causas humanitárias e ver a melhor colocação que pode ser posta. Mas eu achei genial, é realmente isso. E você, Bruno? Tem um cara, tem um judeu, um judeu bem famoso, e ele falava assim, ame o próximo como a ti mesmo, tem uma coisa dessa, não tem um tal de... Híliel. É, eu sigo muito esse sentimento da Grazi, a frase do Híliel, que também é presente no cristianismo, mas é uma frase que inclusive está ligada ao movimento dos fariseus, que questionavam a estrutura e que é o que prevalece, nós somos o judaísmo rabínico, não existe mais tento, não existe mais a função do sacerdote. o Híliel tinha uma frase, você pode resumir a Torá em uma frase, uma provocação que fizeram, em uma perna só, você consegue ficar equilibrado em uma perna só e resumir a Torá, ele diz, sim, ame o próximo como a ti mesmo, aquilo que você não quer que seja feito com você, não faça seu próximo, todo o resto da Torá é comentário. Eu sugiro que vocês leiam o comentário. E outra coisa que o Híliel falava, que eu acho que se aplica muito às escolhas políticas que eu e a Grazi fizemos, e não só referentes ao PSOL, é uma escolha política do dia a dia nas várias entidades, nos vários movimentos que eu faço parte, que é quando ele diz, Híliel diz, se eu não for por mim, quem será? Se eu for só por mim, quem sou eu? E se não agora, quando? Isso expressa, traduzindo para o contexto brasileiro, no momento que a gente vive, entrar no PSOL foi uma decisão baseada em uma ética judaica, isso é evidente, é como eu me sinto em relação à ética judaica, à ética dos pais, nenhum judeu está obrigado a seguir as minhas conclusões, nós não somos uma tradição centralizada, onde há dois judeus, há três opiniões, engraçado, quando eu comento com os colegas de esquerda em geral, mas inclusive os do PSOL, olha, você não vai dizer, tomar uma parte pelo todo, você tem que entender a diversidade do povo judeu, onde há dois judeus, há três opiniões, a resposta geralmente é, poxa, então os judeus são iguais aos trotskistas, então, bom, tem muitos trotskistas judeus, não sei se isso explica isso, mas o fato é que há uma sensação de que no PSOL, no plano político, no plano material, eu estou contribuindo, é uma parte da minha ação pelo tikkun olam, pela reparação do mundo, consertar o mundo, esse é o valor da comunidade judaica, nós não convertemos as pessoas para a espiritualidade judaica, mas nós queremos um mundo que se conserte, a gente tem uma obrigação perante a comunidade judaica, mas nós temos o tikkun olam, e a palavra que é mais reproduzida, mais repetida no nosso texto sagrado é tzedakah, que é a ideia de justiça social, caridade e justiça social, é simplesmente a forma mais alta de fazer tzedakah, é você criar as condições para que as pessoas não precisem de tzedakah, que elas não precisem da generosidade dos outros. Na situação atual do desenvolvimento histórico das sociedades, em particular no Brasil, a minha interpretação pessoal é a de que a justiça social precisa vir através de mudanças estruturais no modo como o Brasil funciona. É uma opção que eu fiz e eu, com todo o meu estudo e vida judaica, recuso a acusação de que isso seja incompatível. Gente, eu queria muito agradecer por esse tempo de vocês, realmente foi incrível, acho que as mensagens estão claras, eu espero muito que esse episódio acalme o coração de muita gente ou pelo menos que a gente saia um pouco desse espaço polarizado que a gente está vivendo e volte para um diálogo menos agressivo e eu espero falar com vocês mais vezes, foi realmente muito legal falar com vocês, gente. Isso, a minha mensagem final é cada um vota em quem quer votar, acho que desde que não seja uma pessoa abertamente preconceituosa, contra direitos de minorias e tudo mais, e não precisa atacar o outro por causa disso, né? Se você está em São Paulo, vai votar no segundo turno essa semana? Você vai votar no Boulos? Tá bom. Você vai votar no Covas? Tá bom. Cada um tem o direito a ter a sua opinião, acho que a gente precisa ir com um pouco mais de calma antes de chamar os outros de capo. Acho que fica essa mensagem. E obrigada, gente, foi muito legal. É um prazer. Ai, eu amei conhecer vocês, obrigada, Júlia, eu vou levar para a vida. Muito obrigada. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, até a próxima. Olá, aqui é Amanda Hatzira, estudiosa de cultura e literatura judaica em sociedade israelense. Vou trazer para você, ouvinte, hoje, as notícias do mundo judaico dessa semana. Vamos lá. A notícia da semana foi uma viagem supostamente secreta do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que aconteceu no último domingo à Arábia Saudita. Segundo a imprensa israelense, Netanyahu teria encontrado o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para uma reunião. Yossi Cohen, diretor do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, acompanhou o primeiro-ministro na reunião que aconteceu em Neom, na cidade futurista do Noroeste da Arábia Saudita próxima de Israel, de acordo com informações divulgadas posteriormente por alguns meios de comunicação israelenses. O Netanyahu mesmo não se manifestou sobre o assunto quando foi questionado em um evento público. O governo saudita também fez a egípcia fingindo não ter nada a ver com o assunto. O ministro das Relações exteriores da Arábia Saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, afirmou em uma de suas redes sociais que o encontro não teria acontecido. Abre aspas. Eu vi informações da imprensa sobre um suposto encontro entre sua alteza real, príncipe herdeiro, e autoridades israelenses. Fecha aspas. Afirmou o chanceler citando a presença do secretário do Estado americano, Mike Pompeo, que visitou Israel na semana passada e também teria participado das negociações entre os dois países. Abre aspas. Os únicos responsáveis presentes eram americanos e sauditas. Fecha aspas. Finalizou dizendo. Essa reunião ocorre após Israel anunciar acordos históricos de normalização das relações com dois aliados da Arábia Saudita no Golfo, os Emirados Árabes, Unidos e Bahrein. Acordos que aconteceram com a benção do atual presidente americano, com os dias contados, Donald Trump. Aproveito para lembrar vocês também que o nosso podcast está na plataforma Orelo. Para quem puder ouvir por lá, ajuda muito a gente a crescer ainda mais porque cada reprodução do Eu Com Isso por Lá tem uma retribuição financeira. E se você tiver interesse, também dá para contribuir com a gente por lá. O podcast continua em todas as outras plataformas, claro. E se você quer discutir sobre os temas dos episódios, compartilhar suas impressões, fazer sugestões e também críticas, a gente tem um grupo novo no Telegram para isso. É só pedir o link pelo Instagram do Instituto Brasil Israel. E para finalizar nossas notícias, mais um recado do Cursinho Romã. O Cursinho Romã está com as inscrições abertas para o ano letivo de 2021. As inscrições vão até o dia 29 de novembro. O Cursinho Romã é um cursinho popular totalmente gratuito, com preparatório para o Enem e vestibulares. Fica na zona central de São Paulo. As aulas serão aos sábados com material do CPV e também vai contar com auxílio transporte e alimentação para os alunos, monitoria e apoio psicológico. Muito bacana mesmo, gente. Se você conhece alguém interessado, diz para procurar mais informações nas redes sociais do Cursinho. No Instagram, eles estão com o arroba Cursinho Romã, sem acento, né? Cursinho Roma. E quem tiver interesse também pode procurar pelo Cursinho Romã na página do Facebook ou entrar em contato pelo e-mail cursinho.roma arroba gmail.com. É isso aí, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti